Foi lançada hoje no Conselho Nacional do Ministério Público a campanha Direito das Vítimas. Érica Picelli. A campanha é resultado de uma parceria entre o Ministério Público Federal, Conselho Nacional e Escola Superior do Ministério Público. Integra o Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. O objetivo é fomentar a empatia e fazer com que pessoas que passaram por situações de violação possam se identificar como vítimas e buscar os seus direitos. Lançamos uma campanha que busca fortalecer e libertar a vítima, promover a escuta ativa e empática de todos, além de garantir direitos, justiça e reparação. Essa campanha fortalece a atuação do Ministério Público em todo o país. O movimento foi lançado no ano passado e mobilizou integrantes dos Ministérios Públicos de todo o país que participaram de cursos e capacitações e trouxe grandes resultados. Em 2022, apenas duas unidades da instituição possuíam núcleos especializados em apoio à vítima. Agora, 19 já oferecem o serviço que está sendo implantado em outras oito unidades. Nessa segunda etapa, o movimento fala diretamente com a vítima, por meio de vídeos e de outras ações nas redes, para principalmente informar que ela sempre pode contar com o MPF na busca por direitos e reparação. É importante agora sensibilizar o público externo, postar para eles que eles também podem trabalhar conosco, trabalhar nessa grande rede de proteção e apoio às vítimas. Para nós é fundamental essa sensibilidade e o que nós já temos visto de exemplos, de situações que nos aparecem, além de um entusiasmo muito grande, é um entusiasmo também desse público externo, que quando toma conhecimento, seja iniciativa privada, seja alguns públicos, também querem participar e criar uma rede que possa minimizar, aconselhar, acolher essa vítima.